O Elias acabou de me mandar um áudio, beijo Elias, no canal Splice Salve tio Chico, boa noite pra você, boa noite a todos Elias aqui de São Paulo E tio Chico é o seguinte, já faz uns bons dias que eu venho acompanhando todo esse reburiço da CB300 e tudo mais Acompanhando a repercussão, etc Só que é o seguinte, eu nunca fui muito aprofundado em motos Honda nesse ponto E eu queria entender um pouco melhor, se você puder me explicar O porquê que essa moto específica, esse modelo CB300, seja antiga, seja agora essa nova O porquê que ela mexe tanto com as pessoas O que que essa marca, essa subcategoria CB, o que que ela proporcionou O que que ela fez no mercado pra que as pessoas tivessem tanto apego, tanto carinho por ela Porque honestamente, o estilo não me agrada muito Com todo respeito a quem gosta, não tô dizendo que é feia, só tô dizendo que não me agrada muito Eu queria entender um pouco melhor, o porquê que essa subcategoria CB, ela chegou onde chegou Especialmente no modelo 300, porquê que causa esse reburiço, essa paixão pelas pessoas É, o que causa essa paixão pelas pessoas, né? Então, é isso Beijo a todos, valeu Beijo, lindão, tem mais Ah tio Chico, mais uma coisa rapidinho Aquele rapaz que causou semana passada, acho que na sexta-feira Foi na sexta-feira, Daniel, o que queria comprar o canal que só anda de BMW E aí, ele mandou notícia, conta pra nós Ele não me ofereceu nenhum valor, na realidade a mãe dele mandou ele dormir Então, não Elias, é o seguinte Essa história da CB300, ela vem da Estrada 200 Isso tudo começou lá no final dos anos 90, com a Estrada 200 Inclusive, era meu sonho de consumo, cara Eu tava entrando na minha fase adulta, né? E eu queria, foi a primeira moto que eu sonhei em ter Foi a Estrada 200 E tudo começou lá E aí, a CBX 250 foi a evolução da Estrada Inclusive, a Estrada 200 É uma das motos mais lindas Aliás, a Honda, ela sempre fez motos lindas Eu sempre gostei das motos Honda Principalmente a Estrada Tem um quê de saudosismo Mas, o painel da Estrada Que aquele painel tem o RPM e o velocímetro analógico A moto é linda, tá? Mas ela ainda era bichoque É uma moto bichoque Motor 200, mesmo compartilhado da XR200 Enfim, motor que tinha lá as suas características Era um motor da época Mas fez a cabeça de muitas pessoas na época Inclusive a minha E eu tinha um sonho de ter a CB, a Estrada CB200, acho que era a CB200 Estrada Ou CBX 200 Estrada E aí, evoluiu pra CBX 250 Twister Essa moto Que eu tive também Essa eu tive Essa foi a melhor moto Na minha opinião A melhor moto dessa categoria da Honda Ela é a base de todas as outras Inclusive da CB300R Que é a C-bomba É uma moto que Até hoje quem tem Hoje eu tava passando na rua E eu fui fazer a gravação hoje E eu vi uma pessoa com uma CBX 250 Twister Em São Paulo tem muito No Brasil inteiro Essa moto vendeu absurdos É uma moto que tem o mesmo motor da Tornado A gente sabe que é um motor Durável Confiável Tem torque e potência Excelente Motor que não dá dor de cabeça E até hoje essas motos são vendidas E são usadas pra trabalho Moto carburada A CBX 250 E hoje quem tem essa moto consegue manter Porque as peças são baratas A manutenção é barata Pra você ver como essa moto Ela é como se fosse o Fusca Na minha opinião Muitas pessoas vão comparar Claro A CG como o Fusca Mas quando Eu não vou falar do Fusca Mas vou falar Gol Pronto O Fusca é a CG Sem dúvida Mas é como se ela fosse o Gol O Gol Da Volkswagen O Gol está para a CBX 250 É um sucesso de vendas É uma moto muito confiável A Honda ela fez essa adaptação bizarra No corpo de injeção Cabeçote Deu aquela zerda toda na CB300R A gente já conhece a história E a CB300F Desculpa CB250F Ela foi a volta A confiabilidade da Honda Então a Honda ela voltou Ela deu um passo pra trás Tirou a CB300R Botou a CB250F E ajustou É isso aqui Então é uma moto extremamente confiável CB250F Twister E esse nome ele veio a partir da O Twister ele veio a partir da CBX 250 Então esse nome é um nome muito forte Deu certo A moto é excelente Vendas muito boas Competitiva Com a sua concorrente direta FZ25 Que é excelente também As duas estão aí São equivalentes Não tem uma melhor do que a outra Uma tem ponto positivo Que a outra não tem A outra tem ponto negativo Que a outra não tem Então elas são muito equivalentes E a Honda acertou Acertou galera E agora com a CB300F Twister É mais um acerto É mais uma evolução acertada Por isso que eu Não tenho dúvidas Que essa moto Ela não vai dar dor de cabeça E é por isso Que o brasileiro Eu tive que voltar lá atrás Pra você entender Elias O porquê que o brasileiro Ele gosta tanto Dessa linha CB Porquê que essa moto Ela faz parte do imaginário Porque ela já tem Mais de 20 anos Esse modelo CB CBX Depois vem pro CBF CB250F CB300F Então ele vem de lá de trás Com a falha Da CB300R Que é uma falha Que poderia ter sido corrigida Como eles fizeram com a XR Era só trocar o cabeçote Mas a Honda decidiu voltar A Twister Que é um nome forte E agora eles estão Mantendo o nome Então é um nome Que tem uma tradição E a confiabilidade Tá Que vem de lá Da estrada A estrada maravilhosa Até hoje Quando eu vejo Uma Honda Estrada 200 passando Eu fico Meu pescoço tosse Eu gosto Meu pescoço Eu acho que é um nome